Muita alegria aqui, esse grupo da melhor idade, que a gente tem um carinho especial aqui através da Secretaria de Assistência Social. Já agradecer a nossa secretária Andréia, toda a equipe da secretaria, todos os colaboradores que fazem com que isso aconteça. Então, é um grupo que a gente tem aí um andamento durante todo o ano, tem as quarta-feira o forró deles, geralmente tem uma palestra, tem a ioga, a hidroginástica, as viagens, então assim, é um grupo que tem todo um amor e um cuidado aqui com eles. Bom, e sem contar também que há projetos da administração para esse público específico aqui no nosso município. Sim, sim, a gente tem e segue com todos os projetos com eles, um cuidado aí da secretaria, que está aí cada ano trazendo algo novo. Tem as oficinas, esse ano foi trabalhado com oficinas, agora próximo já vem o carnaval, com certeza vem as oficinas de novo. Então, é um trabalho aí durante todo o ano. É um motivo de satisfação para nós, é muito grande estar aqui as pessoas que mais contribuíram aqui com Alto Garça, trabalhando. Eles fazem parte da melhor idade. Quero aqui agradecer a nossa secretária Andréia, toda a equipe, a nossa vice Angelita, juntamente com todos os seus funcionários. Então, aqui é um trabalho conjunto. Por mais que seja esse centro social, mas todos estão envolvidos, todos os secretários, todos os funcionários. Minha esposa Gisele, que também ficou à frente aqui por seis anos. Então, hoje é um dia muito feliz. Essa festa já tem há muitos anos. Então, nós tínhamos que dar continuidade, fazer essa janta, que nada mais que é só alegria. Muitos, às vezes, não têm oportunidade da família, família longe. E aqui se une todo mundo, vai dançar, vai ter um jantar para eles especial. No mais, é agradecer a Deus, desejar um feliz Natal para todos, né? Um ano novo é refleto de muita realização de saúde.